Vamos falar aqui de sanidade mental, de acordo com o livro do Dr. Albert Benstein, um livro chamado Vampiros Emocionais, é um livro interessante, vale a pena ler esse livro. Os vampiros emocionais têm sede de emoção, então estão sempre agindo de acordo com a emoção que vão sentir, muitas vezes se prejudicando ou prejudicando outras pessoas com suas atitudes, é um livro bastante interessante. Então ele fala que para ter saúde mental são necessárias três coisas, uma é controle, a outra é desafios e a outra é se ligada a uma coisa maior que si mesmo. No controle, se você tiver controle, não quer dizer que as coisas sempre sairão bem, porque nem tudo depende de você. As coisas podem não dar muito certo, mesmo se você tentar agir com autocontrole. Mas se você seguir isso como uma rotina, sem procurar o controle, em geral as coisas vão caminhando melhor, as coisas vão acontecer de uma forma mais tranquila. Já se você agir com falta de controle, certamente terá alguma consequência, você vai ficar mais ansioso, e vai ficar algum tempo perturbado com o que aconteceu, perder autoconfiança. Então o controle é um fator que ele considera importante. O segundo fator para a saúde mental seria desafios. Quem nunca experimenta um desafio vive numa rotina. Então tem uma vida sempre repetitiva de coisas que já fez, andar em círculos e quem estabelece um desafio tem possibilidade de quebrar rotina, viver novas emoções, ter novas experiências e se sentir mais alegre. E também mais confiante, sentindo que ele mesmo tem algum controle sobre o seu destino. E o terceiro fator seria ser ligado a alguma coisa maior que si mesmo. Então tem uma espécie de missão, alguma coisa, uma paixão, uma coisa que ultrapasse a si mesmo todos os seus defeitos, independentemente do que esteja acontecendo com você, dos seus problemas, de se você está feliz ou não, de se está triste ou não, de suas dificuldades, a ligação com uma coisa maior que si mesmo, ter um propósito, um objetivo que represente uma paixão, que você possa sempre deixar o outro olhão de lado e seguir essa paixão intensamente. Então ser ligado a uma coisa maior que si mesmo seria o terceiro fator. E esse ser ligado a algo maior que si mesmo está ligado àquele conceito de Mindful Fulfillment. Então é isso, o livro...